Isso aconteceu há vários anos atrás. Havia entrado de férias e prometi para mim mesma que desta vez as férias seriam diferentes. Já havia prometido que naquela quinta-feira iria para a fazenda da Carlota, uma grande amiga minha que morava em uma fazenda. Ela já estava aposentada havia alguns anos e eu sempre adiava a visita a ela. Peguei o carro e rumei em direção à fazenda. Agora eu estava distante cerca de 230 quilômetros, mas valeria a pena. Precisava realmente de me isolar um pouco e ficar sem nenhum tipo de preocupações com família, trabalho ou coisa parecida. Estava na estrada há algum tempo e já era quase uma da manhã quando o carro engasgou. Começou a engasgar e dar solavancos cada vez maiores, até que parei no canto da estrada. Não acreditava que aquilo estivesse ocorrendo comigo. Era muita falta de sorte, pois, segundo meus cálculos, teria mais ou menos uns 30, 40 minutos para chegar na fazenda. A única coisa que sabia era que não era falta de gasolina, pois o panteiro estava marcando ainda 3 quartos. Eu tinha enchido o tanque no caminho. Soltei do carro e até mesmo abri o capu do carro como se entendesse muito de mecânica, na esperança de que pudesse ter algum fio solto ou sei lá o quê. Fiquei pensando o que fazer naquele fim de mundo. Não havia nenhuma luz ao longe, nenhum carro à vista. Não era uma estrada principal e sim secundária. E pelo estado dela, não era muito utilizado. Não havia nenhuma iluminação. Já havia fechado o capu do carro e estava ainda maquinando o que fazer para sair daquela enrascada. Quando ouvi barulho de passos na mata que ficava entre a estrada levemente esculacada, mas não vi absolutamente nada. Aquilo já me deixou aberta. Ouvi vozes, mas não conseguia saber nem sequer de onde vinha. Foi quando eu vi um homem e logo atrás uma mulher. Mas eles andavam sem que mexessem com o corpo. Foi quando chegaram mais perto e ouvi que, na verdade, eles deslizavam como se seus pés ficassem a milímetros do chão. Mas apenas deslizavam para se locomover. Isso foi suficiente para endurecer toda e agachar de medo atrás da belina. Agora eu via nitidamente os dois acompanhando o sentido da estrada. E descendo na direção oposta em que estava indo. Antes do carro enguiçar. Eram figuras que eram humanas, mas não eram humanas na maneira de andar. Elas simplesmente deslizavam. Eu estava totalmente apavorado e paralisado com o que estava vendo. Eu jamais acreditei em histórias sobrenaturais. Sempre achava que as pessoas fantasiavam muito as coisas e estava presenciando o que era então. Fiquei por mais algum tempo agachada e as figuras já haviam até sumido há algum tempo. Isso eu simplesmente não conseguia reagir. Foi quando meus joelhos começaram a doer demais. Comecei então a me movimentar e ver o que fazer. E dali há algum tempo eu ouvi um barulho de respiração ofegante. Ainda longe. Sem que tivesse ninguém ali. Mas chegando até mim. Vindo na minha direção. E não precisou de mais nada. Eu me meti dentro do carro e tranquei a porta. E percebi que chorava de puro terror. As minhas mãos tremiam e estavam úmidas. Tentei girar a chave e o carro pegou. Então, ao mesmo tempo, senti um baque muito forte no capô do carro. Soltei um grito. E depois outros murros no capô. Sem ter ninguém na minha frente. Havia batidas também no vidro do carona. Como se esmorrasse um vidro do carona. Engatei a primeira e acelerei com exagero. E tentei ter equilíbrio para soltar a embreagem o mais lento possível. Porque se o carro morresse naquela subida. Acho que acabaria morrendo de infarte. Agarrei o volante como se fosse a minha tábua de salvação. Com tanta força que minhas mãos doíam. Era algo desesperador. Havia murros nos vidros do outro lado e no capô do carro. À medida que ia saindo de lá. Mas eu não via nada. Saí de lá bastante acelerado. Mas não muito depressa como falei. Pois o risco do carro morrer. Definitivamente, para mim, seria a própria morte. Por isso, tive que ter um autocontrole imenso. Eu chorava desesperadamente. E trinquei os dentes. Como se aquilo me desse algum conforto. Era uma estrada com subida. Mas não era muito alta. Apenas levemente inclinada. Mas para um carro com defeito. Não podia ser pior. Os socos e murros continuavam pelo teto. Até o final do carro. Na medida que ia saindo dali. Continuei tentando me controlar. Agarrada ao volante o máximo que podia. E rezando para sair dali. Estava ainda na primeira marcha. Meu medo era de passar a segunda. E o carro acabar pifando. Esperei me distanciar mais um pouco. E joguei a segunda. Muito embora o carro já pedia uma marcha mais suave. A terceira. Porque não havia praticamente nenhuma subida. E sim um plano reto. Mas preferi manter a segunda. Que era mais garantido. Não podia cometer nenhum erro. O carro roncava. Desesperado. Mas eu não estava nem aí. Só queria sair dali junto com o carro. Consegui soltar o ar dos pulmões. Quando ao sair de uma curva. Peguei uma descida. Um pouco inclinada. Mas agora era uma descida. Já não escutava mais os murros no carro. Comecei a descida. E somente alguns bons metros adiante. Eu arrisquei rapidamente a terceira. Sentiu que o carro aceitou sem sequer engasgar. E alguns metros mais adiante. Eu passei a quarta com toda a tensão possível. E vi que nada de anormal aconteceu com o carro. Segui pela estrada apenas um pouco menos apavorada. Mas o suficiente. Para ver que estava encharcada de suor. Embora fosse um dia frio. Estava totalmente encharcada. E o suor da testa pingava tanto. Que caia nos meus olhos erradinho. Eu finalmente peguei uma estrada. Que via raramente algum caminhão. Em sentido contrário. Mas agora havia algum movimento. Mesmo que raro. Segui mais alguns tantos quilômetros. Que não sei calcular. Sendo que dei molhada no mapinha. Que a carlota havia feito para mim. Na última vez que tinha ido lá. E vi que já estava chegando. Quando cheguei na fazenda. Lá pelas três e pouca da manhã. Ela veio correndo me receber. Sabia que eu estava a caminho. E não foi dormir. Pensando que já havia alguma desgraça acontecido comigo. Quando ela olhou o meu estado lastimável. Realmente viu que algo de horrível havia acontecido. Sendo que nesse momento. Eu apenas quis abraçá-la. E comecei a chorar novamente. Mas agora de alívio. Foi aí que ela me alertou. Que eu estava ensanguentada na suíter branca. Na parte do pescoço. Canto da boca. Ao observar melhor. Já dentro de casa. Vi no espelho. E com o grau de desespero que estava. E na tentativa de fazer o carro sair de lá. Eu recordei que trincava os dentes. O que fez com que a bocheça interna. E a pontinha do lábio. Ficassem feridos. Foi uma experiência horrível. Parecia que ia morrer de susto. Morrer no sentido real mesmo. Dois dias depois. Eu e Carlota. Levamos o carro em um mecânico. Que era seu conhecido. Ele não viu nada de anormal no carro. Dizendo que estava em perfeitas condições. Inclusive em perfeitas condições de viagem de volta. Ele deduziu que pode ter havido alguma sujeira. Que tivesse sido sugada pelo tanque. E entupiu parcialmente o carburador do carro. E a lataria do carro. Que pensei que estivesse toda amassada. Estava normal. Com exceção de uma pequena marca na traseira. Do lado do motorista. Mas essa. Eu tenho quase certeza que já existia antes do ocorrido. E após passar duas semanas tranquilas com ela. Chegou o dia de retornar. Como segurança. Seu tio. Que era grande conhecedor da região. Foi me acompanhando em seu carro. Um bom pedaço do caminho. Só por garantia. O que foi tudo aquilo que aconteceu. Eu não sei. Mas aquelas foram os momentos mais assustadores. De toda a minha vida.